Canal do Pentra Aqui você duvidou do Que Eu Sou Capaz Aqui você Duvidou Do Que Eu Sou Capaz Tima setor depois do baileiro Tima setor depois do baileiro Bota na pegada da brisada, vai Sai do meio que a brisada não tem pés Se tu quer cair com popô, novinha, então cai Já que você duvidou do que eu sou capaz Tima setor depois do baileiro Canal do Guetra Deixa eu ser, que tá na boca, tô pedindo o palinho Em cima da cama, é sessão de cacete Na xereca, palma, geme, então geme, baixo Já comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama é sessão de cacete, na xereca o palmo já me irritou, já me baixei Eu escolhi ela uma vez, só uma vez ela se fechou no bolinho Em cima da cama é sessão de cacete, na xereca o palmo já me irritou, já me baixei Vai que tem loquinha, soca na pegada da brisela do vó Não vou namorar, vou pegar tais amigas Porque elas querem me dar, se quiser sentar, tu não é talariga Seus desejos vou realizar, tô te querendo como ninguém Nós dois fodendo como se quiser, pernas tremendo dentro do ar Na 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 Não pense em mim, apaixonei nessa multada Eu escolhi ela uma vez, só uma vez ela se fechou no bolinho Eu escolhi ela uma vez, só uma vez ela se fechou no bolinho Não vou namorar, vou pegar tais amigas Porque elas querem me dar, se quiser sentar, tu não é talariga Seus desejos vou realizar, tô te querendo como ninguém Nós dois fodendo como se quiser, pernas tremendo dentro do ar Na 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 Não pense em mim, apaixonei nessa multada Não consigo atrair, atras tremendo dentro do ar E aí, mas pra mim é uma música completa P ставá aoras com um gravíssimo É одинutor Nilson 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 Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa cara de sonsa você não vai me enrolar O tio Dene é quente, conhece várias zanadas Sabe que tá experiente, tá fingida uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa cara de sonsa você não vai me enrolar O tio Dene é quente, conhece várias zanadas Sabe que tá experiente, tá fingida uma sentada Ei Mototag, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Diretamente do que é um certo estúdio Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa cara de sonsa você não vai me enrolar O tio Dene é quente, conhece várias zanadas Sabe que tá experiente, tá fingida uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa cara de sonsa você não vai me enrolar O tio Dene é quente, conhece várias zanadas Sabe que tá experiente, tá fingida uma sentada Ei Mototag, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Ei Mototag, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Eu vou dançar de lado, eu vou dançar O tio Dene é quente, tá na voz pra tocar no paredão Eu vou dançar o Pernambuco Eu vou dançar o Pernambuco Eu vou dançar o Pernambuco Aí, que é o que? Que é o certo estúdio Eu vou dançar o Pernambuco Eplacando mais um Canal do Pernambuco Pisa Toda, toda patricia vem de vestidinho rosa Botou silicone e agora tá mais gostosa Vem Babi, safadinha, ela senta e rebola Vem Babizinha, senta no colo da tropa Vem Babizinhaрев Mong oficina Vem Babizinha Vem Babizinha Vem Babizinha pessoinha Vem Babizinha, vem fazendo a torceda O seu ódio sem tapada É o marido alegre Vem Babizinha Vem fazendo a triscenta O seu ódio sem tapada É o marido alegre É que ela é borra Vem de vestidinho rosa Joga buda pra tropa Vai e senta Sua gostosa É que ela é borra Vem de vestidinho rosa Joga buda pra tropa Vai e senta Sua gostosa Toda, toda patricinha, bem de vestidinho rosa Botou silicone e agora tá mais gostosa Vem barbe safadinha, ela senta e rebola Vem barbezinha, senta no colo da tropa Vem barbezinha, vem barbezinha Vem barbezinha, vem barbezinha Vem barbezinha, vem casena com a cena Sua camada não aparece em cima Vem barbezinha, vem casena com a cena É que ela é borra, vende vestidinho rosa Joga bunda pra tropa, vai e senta sua gostosa É que ela é borra, vende vestidinho rosa Joga bunda pra tropa, vai e senta sua gostosa Jornal do Petra Jornal do Petra Prisa Vem ditando sobre o que de fato aconteceu Ai DJ Luquinha Eu até pensei que fosse uma merda ilutil Como era de costume entre você e eu Tudo vira medley Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis de fundo de você comigo Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu 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 Quem não quer Vou ficar na noite clara sem pegar no sono Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu Como era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Foi o que podia dar, você não entendeu Eu quis de fundo de você com medo Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer A Índia é o Lutinha É mais uma do Medo do tio Tê, 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 tê Deixa, não, tê, tê, tê E faz essa briga Boa, sã, tê Deixa, não, tê, tê A Índia é o Lutinha, batera Bota na pegada Dá brisa do vai Me ligou na madruga falando Tio Dene, vem fuder comigo Tô na zona sul Vai ser no sigilo Sem correr perigo Eu te quero Pretinha do cabelo azul Só que eu dar forte Um pouquinho de carinho Calma, Pretinha Eu vou te dar beiju Tá excitada Já ficou bolada Com as suas amigas Jogando pra mim Pode postar fatia no Tik Tok Pode mostrar de lá De uma meia-gloque Só não mostra a cara De quem te come Toda apaixonada Foi quem é do cói Pode postar fatia no Tik Tok Pode mostrar de lá De uma meia-gloque Só não mostra a cara De quem te come Toda apaixonada Foi quem é do cói Tio Dene, vem foda E faz essa briga Boa, sã, tê, 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 tê Vai, sã, tê, 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 tê Vai, sã, tê, tê, tê E faz essa briga Sai do bão Só brisado Não tem freio Hoje eu vou te contar Um segredo Chuta nem que tá na voz Pra tocar no palitão É marismo do merda do tio Já sou seu amigo faz um tempo Maldito sentimento Que fingiu me corromper Todo dia, toda noite Tô sonhando com você Sério? Eu tava macetando em você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Eu tava macetando em você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer P�a, põe, põe É projecte, eu sei que eu sou su do amigo Se vender que tá na voz Maldito sentimento Joarro Mundial E esse dia eu sonhei É concedor deutschen Sai do bão Bé P 87 Bota, 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 vai Bota, 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 bota Canal do Pentra Pisa Ai, esquece, as alvinha louca, tudo que acertar pros caps Vira no jeitinho que nós faz, sabe que o swing é demais Tem o KK, time não vivendo tipo GTA Abre o tempo, ele não tem hora pra acabar Faz relogio de fruta, soco na costela, solta a bunda, tem o PD Desde o 011, do 085, trocou o trap funk pelo forrozinho Vida cachorrada, cinco namorada, cara que sente mais não vale nada Busca a pepiração, nós bota tudo dentro sim, bota o sentimento não Busca a pepiração, nós bota tudo dentro sim, bota o sentimento não Busca a pepiração, bota, 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 e cá que tem nascimento não Busca o jantar, bota, bota, cota, bota, bota, cota, bota, cota, bota, 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 bota As six, as alvinha louca, tudo que acertar pros caps Vira no jeitinho que nós faz, sabe que o swing é demais Tem o KK, time não vivendo tipo GTA Até coelho não tem hora pra acabar Reloginho de fruta, sopo na costela Só tampo na bunda tem o pedrinho Meio do 011 pro 085 Trocou o trap funk pelo forrozinho E da cachorrada, cinco namorada Cara de santim, mas não vale nada Os cap é piração Nós bota tudo dentro sim Bota sentimento não Os cap é piração Nós bota tudo dentro sim E bota sentimento não Canal do Petra Tudo vira merda Tô bonitinho de lado Tô bonitinho Já não posso esperar Vamo nós! Cê reparou que eu me arrumei Ah, tô bonitinho Já vesti não sei o que E botei meu cabelinho De frente, tô bonitinho De lado, tô bonitinho Já não posso esperar Porque a noite eu vou ganhar Tchudenei que tá na voz pra tocar no paredão É mais uma do merda e do tio Diretamente do que é o certo estúdio Sai do meio que a brisa O que é o certo estúdio? Oi, mulher, por que tá me ligando? Quer falar daquele dia que eu me acabei sentindo? Concentou foi porque quem sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a tua vizinha estourou Estourou? Que bom, respirar conta até três Se passaram três segundos agora falta nove meses Gravidou? Vai ter um menino? Pisa! Me gravidou? Tchudenei que tá na voz pra tocar no paredão Meu currently é o сознão C Oi, mulher, por que tá me ligando? Quer falar daqueles que ganham Acabei sentindo Mas tu sentou foi porque quem sabe que eu sou sem amor Eu queria te falar que a camisinha estourou Estourou? Que bom, respirar conta até três Se passaram três segundos agora falta nove meses Ingravidou? Vai ter um menino Ingravidou? Vai ter um menino Quem mudou? Tinha quebrada na voz, contada no salão Tinha quebrada na cega, ela só deu se cumprir Tinha quebrada na cega, ela só deu se cumprir Elas não se envolvido, elas não se envolvido Eu falei no seguinte O que é que nós vai fazer? Fala pra onde vou te levar Vamos pro meu A.T. ou maresia pra ver o mar Onde te conhecer? Fala no ouvido que eu vou te dar Onde que eu vou te ter? Fala onde cê quer me dar Oh lá, vou pôr devagar pra não te machucar Oh lá, se sinta a vantagem quando quiser gritar Oh lá, o tempo não para, vamos aproveitar Tio Dene que tá na voz pra tocar no paredão O que é que nós vai fazer? Fala pra onde vou te levar Vamos pro meu A.T. ou maresia pra ver o mar Onde te conhecer? Fala no ouvido que eu vou te dar Onde que eu vou te ter? Fala onde cê quer me dar Pisa Não, bebedrã Não, bebedrã Não, bebedrã Isso é o melhor do tio Se ela sabe que eu sou desacato, margonheiro ou nada Se o cabelo não bate na porra, pode deixar que eu bato Como o sol não só faz maquia, queima o baseado Tudo em alta temperatura e o coração gelado Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se torruma, vem sentar de novo Vai se apaixonar num bandido periculoso Vou passar gelinho no seu corpo Deixa queimar a gasolina que ela tá pegando fogo Se torruma, vem sentar de novo É o velho do tio Segura a pedrada nos pés Pisa Nós é o terror do Kama Sutra Aquariano nato quebra a cama dessas puta Peguei sua miga, me desculpa Minha Manaus é pequena, minhas molequinhas não ajudam, eu tentei Não ser moleque com você, eu tentei Mas quem não erra em 2020 Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou o filho da... Ela chegou pra mim e falou assim vai Empurra, 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 empurra... É o medley do tio! Empurra, 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 empurra... E empurra, 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 empurra. E empurra, 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 empurra. É o medley do tio! Depois que a gente terminou, cê tá sendo mal comida. O tritor me explanando, burro o puta, tuas amigos, sem querer te afrontar. Já comi a maioria, esse ranço que cê tá, é saudade da minha. Olha aqui no meu Instagram, é só bunda e peito Não é segredo agora que eu fiquei zonteiro Todo dia de manhã, ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade, quer me ter de todo jeito Todo dia de manhã, é só bunda e peito Não é segredo agora que eu fiquei zonteiro Todo dia de manhã, ela me liga daquele jeito E fala assim pra mim Depois que a gente terminou, cê tá sendo mal perdido É o menino, tio Ele já tá mentindo que é um certo estúdio E sai do meio que a brisada não tem freio Canal do Petra Canal do Petra Chama no reggae da brisada É o menino, tio Tio Begley O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O meu coração Ele pertence a você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Dá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Não, 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 não Sai do meio que é brisado não tem freio Diretamente no que é o Certo Estúdio É o melhor repertório do Brasil O meu coração, ele pertence a você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Dá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara No, 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 no Pisa Diz eu te amo bem na tua cara Diz eu te amo bem na tua cara Diz eu te amo bem na tua cara Diz eu te amo bem na tua cara